Surpreendente! Essa é a palavra que melhor define o filme da Barbie pra mim. Hello! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência assistindo o filme da Barbie. Vou contar, compartilhar minha opinião e tentar segurar o máximo possível pra não soltar algum spoiler pra vocês. Eu sempre acompanhei os filmes da Barbie, assisti e tinha diversos brinquedos da Barbie. Já tive coleção de Barbie. Sempre me diverti muito brincando. Adorava o universo de poder montar os looks dela e criar narrativas e histórias com os outros brinquedos que tinha. É a Jessica, a nadadora, a Monique, a Jennifer, a Manuela, a Daniela, a Vanessa e a Larissa. Eu estava por horas e horas e horas no meu quarto brincando. Era uma diversão muito, muito boa. Assim que eu vi que começaram a sair as primeiras fotos das gravações do filme ainda, que eu vi que teria a chance de ter uma live action da Barbie, eu fiquei, meu Deus, preciso assistir quando estrear. E não deu outra, né, gente? Tive a oportunidade, ganhei o sorteio e pude ir assistir no dia da estreia do filme lá no shopping. E foi incrível. Pra quem me acompanhou no Instagram sabe que eu visitei a loja Makeup Pro. E eles estavam com uma promoção, com um sorteio, que estava valendo o ingresso pra assistir a estreia do filme da Barbie. Eu não estava sabendo, mas eu fui justamente no último dia da promoção, fiz as compras e comecei a concorrer. E quando foi à noite, eu recebi o contato da loja dizendo que ganhei o sorteio. Teria direito, né, a uma cortesia pra assistir a estreia do filme da Barbie. E eu fiquei muito, muito feliz. A diretora do filme, que ela já é bastante conhecida e reconhecida por conta dos filmes que ela dirige. E ela sempre vem com uma proposta mais, assim, diferente. E realmente, gente, é um filme, assim, muito de uma linha fora da curva do que poderia ser esperado pelo público que já conhece a Barbie e pelos públicos que não conhecem. Querendo ou não, gente, o filme serviu também pra abrir diversas conversas, temas e também mostrar aí o preconceito de algumas pessoas. E como Rosa Pink incomoda uma parte da sociedade aí, né. Tem muita gente que já tá criticando o filme e falando coisas, às vezes até sem saber ou sem ter assistido, sem conhecer muito bem o mundo da Barbie. E tem um certo preconceito até, né. Tem uma parte que relaciona a Barbie com futilidade e outros temas. Que, sinceramente, quem conhece sabe que a Barbie é muito mais do que isso. Quem brincou de Barbie, que vivenciou a essência da Barbie e agora pôde assistir o filme e teve certeza disso, né. Então, é muito além do que se vê, né. É realmente um mundo de imaginação, de diversão, de alegria. Onde não tem limites pra você ser quem você é, pra você fazer o que você quiser, o que você quer ser. Sem medo de ser feliz. Inclusive, usar Pink, né. Tenho uma memória afetiva muito grande envolvendo a Barbie e eu fiquei muito realizada de poder vivenciar isso. Entrei no clima com todo o meu coração, foi muito divertido, muito feliz e eu amo isso. Algumas pessoas acabaram comentando e falando coisas sem ter assistido o filme ou sem ter muito contato com as coisas da Barbie. Ao meu ver, isso acaba sendo um erro, né. Porque a gente comentar sobre coisas que a gente não sabe, não tenho muita certeza, é meio delicado, né. Então, eu mesma preferi não falar, não compartilhar muitas coisas antes de assistir. Porque eu realmente queria ter esse contato pra poder tirar as minhas próprias conclusões. E poder partilhar aqui minha opinião com vocês. Que acredito que muitas pessoas também vêm acompanhando toda essa divulgação do filme. Mas eu acho que é importante sim compartilhar, falar aqui o que eu acho. Pra poder ajudar vocês a decidir se vão assistir ou não. É um filme muito surpreendente e emocionante. Vai dar algumas críticas sociais. Aborda temas como empoderamento feminino, autoconhecimento. Que tem uma sensibilidade muito grande. Eu considero que é um filme muito fora da curva. Porque ele vai me mantendo que eu considero diferente do que a grande maioria do público. E também de quem não é público do filme da Barbie. Espera de um filme da Barbie. Ele sai daquele mundo imaginário, encantado, lúdico. E se une ao mundo real. Então, é um filme que ele aborda temas sérios. Ele traz reflexões, questionamentos. Que são realmente profundos e sensíveis. Mas que acredito eu que não se espera que tenha no filme da Barbie, né. Que geralmente é aquele mundo mais mágico, encantado, feliz, colorido. Onde a imaginação realmente não tem limites e os sonhos. Quando esse filme traz esses temas pra nós telespectadores, né. É realmente uma surpresa. Pelo menos pra mim foi. E isso já fica bem claro desde o início do filme. Porque ele já traz um começo bem diferente. A gente já consegue sentir a energia do que o filme vai trazer logo no começo do filme. Quando eu fui, eu tentei prestar o máximo de atenção possível aos detalhes. Ao que foi dito. Cenas, aos atores. Pra eu conseguir entender a proposta real do filme. E também consegui compartilhar aqui com vocês que estão nessa curiosidade, né. Nessa dúvida de como é que é realmente um filme. Eu não consideraria que seria um filme infantil. Porque realmente aborda esse outro lado, né. Essa outra parte mais real do mundo real. Mais séria. Que acredito eu que um filme infantil normalmente não traria, né. Mas é um filme muito lindo. Que eu amei. Achei incrível. Um filme extremamente necessário. Ao meu ver. Porque ele realmente traz reflexões. Que o mundo de hoje tá precisando bastante refletir. E dependendo do seu momento aí que você estiver passando e vivendo. Pode ser que você até saia com a crise existencial de lá também. Cenas que são mais sensíveis. Então pode ser que você se emocione. Tem as cenas de humor. Tem as cenas de musical. Tem as cenas fofas. As cenas divertidas. E as cenas que realmente são mais sérias, né. Por se tratar de temas mais do mundo real aqui que nós vivemos. Uma das coisas que eu mais amei também foi todo o movimento que o filme causou. Desde muito antes de ser lançado. Porque ele reuniu todos os públicos que, independente da idade ou da época. Que tiveram um tipo de contato com o mundo da Barbie. E isso pra mim foi muito divertido. Porque quando nós vamos assistir o filme. A grande maioria realmente entra no clima. Ver tantos senhores, senhoras. Casais, estilos de rosa, de branco. Com acessórios dos mais variados possíveis. Mostrando o seu real estilo. Com o toque da Barbie. Poder fazer parte disso. É como se a gente estivesse voltando no tempo. E revivenciando aquela época toda. Que a gente brincava muito de Barbie. Assistia os filmes. Foi muito legal. Não podia deixar de viver esse momento. E foi realmente um grande prazer. A gente ter ganhado o ingresso. E ter assistido o dia da estreia, gente. Sério. Fiquei muito feliz. Se você também gosta da Barbie. E vivenciou essa época. Tá? Naquela dúvida se vai ou não. Eu indicaria que você fosse. Porque realmente pra mim valeu muito a pena. Foi diferente. Ver essa outra versão da Barbie. Esse outro lado do mundo da Barbie. E essa junção mesmo do mundo da Barbie. E o mundo real. A gente ampliou assim. Minha percepção sobre todo esse universo. Que envolve esses dois mundos, né. E realmente me fez refletir. Sobre esses temas. E confirmar alguns pensamentos. Que eu já tinha também. Experiência realmente surpreendente. E que eu acredito que muitas pessoas também vão se identificar com o filme, né. Eu acho que essa é uma das grandes observações. Que eu também gostaria de deixar aqui no vídeo. Que eu acredito que é um filme que muita gente vai se identificar. Vai poder se conectar. Justamente por conta dessa proposta diferente que o filme trouxe. Conseguiram se empenhar bem. Principalmente os protagonistas. Pra mim eles foram incríveis. Mas é isso, gente. Tentei dar aqui uma resumida. Mais ou menos do que tem no filme. Tentei ao máximo não dar spoiler. Mas confesso pra vocês. Eu fiquei com o coração partido. Porque eu realmente pava muito. E é isso. Se vocês puderem assistir também. E tirarem as próprias conclusões de vocês. Eu acredito que será uma experiência muito boa. Eu falei com o filme surpreendente. Porque foi pra uma linha diferente do que eu esperava. Mas foi muito bom também. Por trazer essas reflexões. Que eu acredito que sim são necessárias. Pra o atual momento que todo mundo tá vivenciando. Espero que vocês que vão assistir o filme. Tenham uma experiência tão boa quanto eu tive. E surpreendente positivamente. Cliquei no gostei se vocês gostaram do vídeo. Comentei aqui embaixo se vocês já assistiram. E se vocês gostaram, né. Compartilhem também com quem tá na dúvida e na curiosidade. Se deve ou não assistir. Quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Estamos bem pertinho de bater os 1.800 inscritos. Então, muito empolgada. E não esquece de me seguir nas redes sociais também. Pra me acompanhar aí no dia a dia, tá bom? Um super beijo. Obrigada pelo carinho de sempre. E até o próximo vídeo. Tchau!